Estou pressentindo que o nosso amor vai chegar ao fim Vejo em seus olhos o ódio que você tem de mim De corpo e alma me entregou, foi você quem vi Pela lei dos homens fomos obrigados a nos unir Arrependida hoje você chora, quer me deixar Pode ir embora, você não tem culpa de não me amar Vai, siga seu caminho Ficarei sozinho, é melhor assim Sei que vou sofrer Sempre achei que você não nasceu pra mim Arrependida hoje você chora Quer me deixar Pode ir embora, você não tem culpa de não me amar Vai, siga seu caminho Ficarei sozinho, é melhor assim Sei que vou sofrer Sempre achei que você não nasceu pra mim Ficarei sozinho, é melhor assim Ficarei sozinho, é melhor assim Ficarei sozinho, é melhor assim